Música Seguinte já pessoal, o rapaz perdeu aqui o chip da máquina fotográfica dele Se por acaso aqui na Rádio Box alguém achou um chip Por favor entregar pra gente aqui na Secretaria No andar térreo da torre de direção de prova Alô? Chegou o repentista, tudo bom meu amigo? Como é o nome dele? He-Man? He-Man Carretero que é o repentista Segura o som pra mim Eu já tinha lá em goiada Eu já aprendi a fazer a goiada lá Eu sei que era um repente Quando tinha um garoto Você fala rodeio Eu quero um repente Ei, rapaz, ô Léo Mas então vai, vamos ver, vamos ver o que você vai falar aqui, vai Tem que caprichar, hein, tá bom? Alô, meu povo Não sou aberto à arte de montar Porém o rodeio aprendi a amar Com meu jeito simples de guanarrar Minha escola foi o mundo Minha mala é o saco Meu cadeado é o nó Porém, por onde passa Eu nunca fico só Informações a meu respeito Do rodeio é fácil de ser nada Tem um lindo filho E uma mulher amada Na minha cara não tem tremela Não tem tampa na minha espanela Mas a garganta está sempre afirada Tchau, 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 tchau Obrigado.